Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo muito legal focado em maquiagem, mas em uma parte específica da hora de fazer a maquiagem que é passar a base, gente. Eu vou compartilhar com vocês alguns erros e acertos na hora de passar a maquiagem erros que você comete antes de aplicar a base, na hora que você aplica a base, depois que você aplica a base, enfim é tudo focado nisso, que é algo que eu acho essencial na maquiagem, pra maquiagem ficar bonita tem que ter uma pele bem feita então eu resolvi reunir vários truques em um vídeo, só sobre base, só sobre aplicação de base, tá bom? Espero muito que vocês gostem, não esqueça de clicar muito no gostei, se você achou esse vídeo útil, se você acha que ele merece ser compartilhado compartilhe com suas amigas e se você tá chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra sempre receber as notificações Combinado? Ah, e eu te espero no Instagram, tá? Que eu tô sempre por lá postando foto, interagindo com vocês, curtindo os comentários Comenta sempre a hashtag, vim do Youtube, que eu tô sempre de olho e sempre curto os comentários de vocês, tá bom? Então agora sim, vamos pro vídeo Primeiro erro, gente, é usar hidratante corporal no rosto também Gente, já falei isso em outro vídeo, que a pele do rosto precisa de um hidratante específico para o rosto, específico para o seu tipo de pele Porque existe pele oleosa, pele seca, pele mista, então existe pra cada tipo de pele do rosto existe um tipo de hidratante Então não se engane, não passe o hidratante normal que você passa no corpo, em áreas ressecadas Não passe no rosto, porque a pele do rosto é mais sensível e precisa de um cuidado especial, tá bom? Combinado? Não cometa esse erro, que é muito sério E Jana, o que isso tem a ver com a aplicação da base? Gente, pra você ficar com uma pele bonita também na maquiagem, é importante você cuidar dela antes já Por isso é essencial você passar um hidratante diariamente no seu rosto, sempre quando você acorda e antes de dormir É muito importante, por isso essa dica, gente, sempre passem um hidratante pra manter a sua pele hidratada Ela precisa, mesmo sendo oleosa, ela precisa de hidratação E só assim você vai conseguir um resultado incrível na maquiagem, combinado? Então a forma correta é você passar um hidratante especial para o rosto, hidratante facial Pode até ser um hidratante com proteção solar, tá? Mas escolha um ideal pro seu tipo de pele Se você tem pele oleosa, procure esses hidratantes oil free, que tem textura em gel, que é com toque seco E se você tem a pele seca, procure hidratantes mais potentes, sabe? O ideal mesmo é você procurar uma dermatologista, que daí ela sim vai poder indicar o produto certo pro seu tipo de rosto O meu, por exemplo, não é nem misto, nem oleoso, nem seco, nem normal É sensível, então você também pode ter a pele sensível e não sabe, né? Então existe um tipo de hidratante pra cada tipo de pele Mas na embalagem também já vem escrito e isso te ajuda muito Outro erro muito comum é quando uma pessoa vai passar hidratante no rosto Passa assim, achando que quanto mais forte, mais vai pegar o hidratante, né? Não é assim, colega, tá errado Então olha só, o certo é você passar o hidratante com as mãos bem leves Com as pontinhas dos dedos Fazendo movimentos de dentro pra fora Eu prefiro passar assim E conforme você passa o hidratante, você já faz uma massagem Aqui na massa do rosto, na testa, ó, de dentro pra fora Nos olhos também, de dentro pra fora Vai fazendo uma massagem, mas com a mão muito leve Com movimentos delicados Porque, como eu falei antes, a pele do rosto é uma pele mais sensível É uma área que a gente precisa ter mais cuidado Então trate com muito carinho fazendo movimentos leves com as pontinhas dos dedos Combinado? Outro erro muito comum é não passar primer antes da base, gente Tem muita gente que tem primer, mas não dá bola Acha que não faz diferença Não tá nem aí, pensa Ah, só mais um passo na maquiagem, vou pular, eu vou direto pra baixo Não, tá errado É muito importante você passar o primer antes Porque ele vai ajudar a fechar os poros E isso vai fazer com que a base fique mais bonita na sua pele Com que ela dure mais no seu rosto E que sua maquiagem permaneça ali intacta por muitas horas Então, o primer serve pra isso também E além disso, pra disfarçar linhas de expressões Existem muitos primers no mercado Tem um da L'Oreal, que ele é ótimo, que se chama Blur Mágico, se eu não me engano E ele cumpre muito bem essa função de disfarçar linhas de expressões De fechar os poros Então eu gosto bastante de passar aqui nessa área Que eu tenho os poros bem abertos no nariz, na testa E aqui na área dos olhos que tem os pevinhos de galinha, né? Então se você tem primer em casa, não deixe de usar ele Trate de começar a usar já, agora E se você não tem ou não tá com grana pra investir em primer agora Não se preocupa, passa apenas o creminho O creminho é muito importante também Ele já vai ajudar a proteger a sua pele O que não é legal é você passar a base logo de cara no rosto Sem ter passado nada antes Sem uma preparação antes, combinado? Eu tô sempre combinado no final, né? Ai, Janaína Outro erro muito comum ao aplicar base É você não esperar o primer ou o seu creminho secar um pouquinho Passar assim logo em seguida Vai ficar com um aspecto de oleoso De que não secou direito, sabe? Então o correto é você passar o seu creminho e ou o seu primer E aí esperar ali de 2 a 3 minutinhos pra secar na sua pele E aí sim, aplicar a base Que aí com certeza vai dar um resultado e um acabamento muito mais bonito Outro erro, gente Aplicar a base com as mãos, os dedos Gente, não fica um acabamento bonito Não adianta, eu já testei várias vezes Não dá, não dá certo Então a alternativa que você tem Se você não quer gastar dinheiro com pincel Se você não quer gastar dinheiro com beauty blender É comprar aquelas esponjinhas de maquiagem Em forma de triângulo Tem redondinha também Mas vende em lojas de cosméticos Pacotinho assim com vários E são super baratinhos E essas esponjinhas dão o mesmo efeito da beauty blender Então é só você usá-la úmida Você molha na água Tira bastante o excesso da água E aplica a base com essa esponjinha É uma opção econômica E dá um acabamento muito melhor Do que se você passar com os dedos Você pode também passar beauty blender Se você tiver Existem muitas marcas hoje em dia Que vendem por um precinho bem mais amigável E também tem os pincéis Que é o que eu prefiro Eu gosto muito mais de passar base com pincel E o pincel que eu mais amo Pra passar base É aqueles kabuki retinhos, sabe? Eu gosto quando os pincéis são mais firmes Assim, mais cheinhos Com mais cedas Então eu gosto bastante do da Macrilano Eu acho que é um ótimo custo-benefício E também tem da The Beauty Box Que é maravilhoso Então tem muitas opções O que eu tô sempre usando Que tem o cabinho de madeira É da China Xing Ling Eu comprei no Ebay Tipo, paguei baratinho E ele é o meu pincel da vida Então é legal você testar Mas eu super indico esse da Macrilano Porque ele é muito fácil de encontrar Em lojas de cosméticos E tem um custo-benefício muito bom Então, ó Chega de passar base com as mãos, tá? E em últimos casos Passa com aquelas esponjinhas de maquiagem Que dá super certo Tem outro erro que muita gente comete Ao aplicar base Que é esquecer do pescoço e das orelhas Gente, também precisa passar Já pensou? Você vai lá numa festa com coque O cabelo preso Ou com um penteado diferente E o seu rosto tá ali Todo maquiado Com base Lindo, maravilhoso E a sua orelha tá de uma cor totalmente diferente Ou o seu pescoço também tá de uma cor totalmente diferente Então, olha só Vamos prestar atenção nesses lugares Que às vezes na correria a gente esquece Mas não devemos Porque fica feio Fica estranho quando a pessoa vê, né? Então não esqueça de aplicar base nas orelhas E no pescoço Você não precisa descer, né? Até aqui embaixo com base Porque senão você vai sujar toda a sua roupa Mas vai fazendo um degradê assim Pra pelo menos essa parte aqui assim, ó Ficar da mesma cor do pescoço aqui, né? Do colo, no caso E do rosto, tá bom? Eu tô só assim Tá bom? Combinado? Ok Vamos curtir o vídeo? Outro passo que eu considero um dos mais importantes E que muita gente erra É não selar base com pó Não passar pó depois, sabe? Porque tem muita gente que tem a pele muito seca E quer passar a base E pronto Não quer passar pó Porque senão a pele vai ficar ainda mais seca Vai ressaltar ainda mais as linhas de expressões Mas não tá certo Não vai ficar um acabamento legal Se você não finalizar com pó Então o certo é você pegar um pincelzinho de pó Pode ser um pincel mais cheinho Mais fofinho Daí você pega o pincelzinho Eu amo pó compacto da Vult Já falei mil vezes pra vocês É um dos meus favoritos Pelo custo-benefício Você encontra em farmácia Supermercado Em tudo quanto é lugar que você vai Então eu gosto muito de aplicar com um pincelzinho Ou com a própria esponjinha Que vem debaixo do pó Eu gosto muito de aplicar Principalmente aqui nessa área Que a gente faz corretivo Da olheira Eu sempre passo bastante ali Pra selar E você também não precisa carregar O seu rosto de pó Porque daí sim vai ficar muito estranho Mas é essencial Você selar a sua pele Com o pó Pra não ficar com aquele aspecto de oleoso Mesmo a sua pele sendo seca É muito importante selar E concluir a maquiagem Com o pó compacto Combinado? Combinado? Para de falar isso Já não é combinado E o próximo passo Que é opcional Não que seja uma regra Nem que tá errado Você não fazer isso Mas que é um passo legal E se você tiver Ou tiver a oportunidade De comprar também é legal É passar um fixador de maquiagens Que eles são vendidos em spray O que eu tenho é da Mary Kay Então depois que eu finalizo a maquiagem Eu passo ali Bem de longe né Óbvio que você não vai passar assim de pertinho Você coloca assim Mais de longe E passa o fixador assim Pelo seu rosto Isso vai ajudar a aguentar mais a maquiagem Ela ficar firme e forte Principalmente se você for numa festa Uma formatura Casamento Esses eventos que a gente fica por mais tempo maquiada né Então fica a dica Bom e aí depois De tá com a pele bem feitinha Com a base Aí você faz o contorno Faz os acabamentos que você precisa O corretivo e tudo mais Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo assim Específico de preparação de pele Como um todo Com base Corretivo Pó Contorno Blush Tudo isso em um vídeo só Mas esse eu quis focar só na base Porque é algo que principalmente Quem tá começando a se maquiar Tem muita dúvida Quando eu comecei a me maquiar Eu tinha muitas dúvidas Não tinha certeza se eu tava fazendo certo ou errado Então esse vídeo é especialmente pra você Que tá começando agora E que tem muitas dúvidas Então se vocês querem um próximo vídeo Nesse estilo Cliquem muito Muito Muito, muito no gostei Compartilhem no WhatsApp No Facebook Em tudo quanto é lugar E comente lá no meu Instagram Que eu tô sempre de olho Sempre papeando com vocês Tá bom? Um beijão enorme E até amanhã Tchau